Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje aqui num review, num vídeo feito do lado de fora, nós estamos aqui no auge do verão e hoje deu uma manhã nublada, tá uma brisa mais agradável, então tá perfeito pra gravar o vídeo aqui fora e também eu tô aproveitando, eu tô fazendo aqui uma carne assada, defumada, depois eu até explico mais ou menos o que que é, mas o vídeo hoje é do, vocês já viram, né, aí no thumbnail do vídeo, é sobre um charuto Quorum, né, o Quorum Havana, ou também conhecido aqui como Havana Q, Havana Q, esse na verdade é o nome oficial do blend, Havana Q, e eu vou formar aqui na bitola Churchill, um charuto 7 inches com ring gauge de 52, charuto nicaragüense fabricado pela J.C. Newman, foi lançado no mercado em 2020 e ele tem o Wrapper, uma semente de habano, né, por isso que ele se chama Havana, mas plantado no Equador, a semente veio de Cuba e Binder e Filler são da Nicarágua e ele é um charuto como Quorum, vamos chamar original, né, ele, eu sei que o original vem em Maduro e eu acho que o outro é Sun Grown, eu não me, eu acho que não é Connecticut, não sei qual que é o binder do, o Wrapper do segundo, na verdade, mas a tal qual o original, esse aqui também é um charuto Mixed Filler, ou Cuban Sandwich, acho que quer dizer, ele tem no seu Filler fumos de folha inteira e fumos picados em pedaços, folhas em pedaços, não fumos picados como nos charutos de Small Filler, né, de Short Filler. Então vamos lá, vamos, antes de cortar, vamos dar uma olhada no Wrapper primeiro, é um Wrapper ok, não tem nada de rústico, extremamente rústico, mas não é um Wrapper de qualidade, não é um Wrapper de tato, aveludado, de aparência impecável. Ele tem, como vocês já viram nas fotos, alguns veios aparentes, ele muda, ele tem uma parte, a folha tem diferentes cores, né, varia na sua coloração, mas não é nada, como eu disse, nada extremamente rústico. E é um pouco áspero, talvez a gente tenha até algum toto aqui, não sei, se tiver vai ser muito pequeno, porque ele é pouco áspero mesmo, uma lixa muito, muito fina. Um cheiro adocicado de folha, de afeno, nada além disso, mas um adocicado suave, quase um mel. Agradável o cheiro, bem agradável, a benda é uma benda simples, ela está muito solta, o que é bom, vocês podem ver, ela está passeando aqui, mas o que vale chamar a atenção na apresentação desse charuto é a etiqueta do cellophane, vocês podem ver no detalhe, e agora é uma etiqueta extremamente bem feita, bem cuidada, elaborada, bem fabricada. Então é para um charuto de baixíssimo custo, como esse aqui, seguramente é um dos charutos mais baratos, feitos à mão para a J.C. Newman, eles fazem uma série de charutos de máquina, né, e então tem as minhas visitas, a minha visita à J.C. Newman, um vídeo sobre, vocês podem ir lá dar uma olhada, e também tem, é legal, vou colocar o card aqui agora, do, se alguém não sabe exatamente o que é um Mixed Fila, ou um Cuban Sandwich, eu vou colocar o card do, de um vídeo sobre os tipos de fila de charutos. Então vamos lá, vamos cortá-lo, e vamos lá, vamos ver aqui, o fluxo aqui diz que seja legal, mais firme do que eu imaginei, uma boa, uma boa indicação, né, de qualidade de construção. Eu quero pedir a todo mundo que, por favor, assine o canal aqui no YouTube, ou aqui no Rumble, depende de onde você estiver assistindo, e também dê um like, que é muito importante para divulgar, quanto mais interação acontece num vídeo, mais ele é mostrado pelo YouTube para os usuários em geral, né. Então não deixe de assinar e de dar o like. E se não gostar, explique o porquê, dê o dislike e faça um comentário, compartilhando comigo e com todo mundo, né, que lê o seu comentário, as razões que você não gostou. O fluxo está até um pouco apertado para o chá do Mixed Filler. Bem apertado, mas os sabores já estão vindo. É doce, madeira é doce. Agradevelmente doce. E a madeira, não é um cedro, no máximo, não tem nenhuma grande complexidade, nem nada. É um cheiro de madeira, um sabor de madeira. E eu estou puxando com alguma, dando alguma pressão e não está vindo muito, muita fumaça. Mas vamos deixar esquentar um pouco, ver o que acontece. Talvez eu precise até usar, que eu ficaria muito surpreso, o Perfect Dwar no Mixed Filler. Mas vamos lá, o sabor é esse, uma madeira adocicada. Minha carne aqui está indo de vento em polpa, vocês podem ver agora. É um processo que demora umas duas horas de defumação. E depois ela é assada, termina o assamento de uma forma normal. É coberta mesmo dentro de um papel laminado, papel alumínio. Para não perder o suco e tudo mais, mas nesse processo de defumação é o mais legal. Bom, se a carne está indo muito bem, o charuto não está indo muito bem. Vocês podem ver a linha de queima dele está muito ruim. Eu vou até retocar aqui agora. A cinza está querendo soltar aqui a parte de cima. Vamos ver se ela vai cair muito. Não, caiu até normal. O cone de queima está legal, mas o que está acontecendo é o seguinte. Aqui na altura da band eu senti que tem alguma obstrução. Tem algo que está até, o charuto está um pouco inchado aqui, sabe? Alguma folha dobrada, virada, alguma coisa que está atrapalhando bem o fluxo. Mas hoje é só uma retocada nesse lado de cá, que não está muito bom. E de surpreender, é surpreendente isso, sem gastar, depois eu pego um outro isqueiro lá. É surpreendente um fumo, um charuto de mixer de filler apresentar isso. Mas vamos lá. Os sabores se mostraram um pouco mais. É aquela madeira adocicada. E eu senti depois um pouco de menta. Algo meio vegetal, mas nesse sentido da menta. De arder um pouco o meu palato. É agradável até. E também, um pedacinho de fundo. E também inesperado tem esse sabor. Mas a madeira e um pouco de terra agora, depois que ele esquentou e começou, de fato, a oferecer a fumaça. Uma terra no finish. Nada além disso. O retro rail super suave, não traz pimenta. E o bode dele, eu vou chamar de um bode médio nesse ponto. Depois que a terra entrou, no começo praticamente não tinha bode. E com finish, não longo. Mas um finish, existe um finish. Ele tem um período de permanência. E ele é cremoso. Ele não é agressivo. Ele não é nada ríspido ao paladar. Não tem nenhum fumo de grande smooth. De grande suavidade. De grande sentido mesmo. Passar uma fumaça bem... Às vezes, o que eu costumo chamar de aveludada. Fazer vidro de manhã. Refogo. São sete e meia da manhã. Acho que eu ainda não acordei. Que é para dar tempo de fazer a carne. Mas não tem nada desse aveludado. Nessa coisa suave. Mas não tem nada de agressivo, de ríspido, de mal feito, de jovem, de fumo jovem. É um charuto que está aí bem no meio e com essa performance meio estranha e esses sabores que eu falei. Um double puff talvez ajude a dar mais sabor. Bom, esse charuto, ele é quase uma continuação do quórum original. Eu vou até colocar o card aqui. Se você quiser ver o vídeo do quórum, o review que eu fiz do quórum. Que foi seguramente o charuto mais pedido pela audiência do canal Mr. Charuto. Talvez, se não for o mais pedido, perdeu por algum charuto brasileiro. Ou pela ideia de charutos brasileiros. Mas foi muito pedido. E tal qual o quórum original, esse Havana Q, também tem um Mixed Filler. E ele, segundo a empresa, segundo a JC Newman, esse charuto, essa linha Havana Q, é uma consequência do quórum. Eles chamam esse Q de primo do quórum. O motivo, seguramente, é por ambos terem a Mixed Filler, mas principalmente porque foi o quórum que viabilizou a criação da fábrica da JC Newman na Nicarágua. A fábrica se chama Pensa ou Pensa. Então, segundo a empresa, é uma forma de homenagear o quórum, de dar sequência a tudo que o quórum trouxe para a empresa. O quórum, o Havana Q, é um reconhecimento disso para os consumidores. Porque dentro dessa história de ser o charuto, as pessoas dizem que o quórum é o charuto mais vendido nos Estados Unidos, o número 1. É difícil precisar isso, mas certamente o quórum é um grande sucesso. Dizem que até em cada 8 charutos vindos da Nicarágua, um é quórum. Então, e segundo os parâmetros, o quórum é o charuto número 1 vendido em bundle vindo da Nicarágua. Então, é muito específico para dizer que é o número 1. Eu acho isso meio só julgado de marketing, tá? Mas, então, de todo esse sucesso, a partir de todo esse sucesso, eles conseguiram se estabelecer a fábrica da Nicarágua e tudo. E lançaram esse agora, há dois anos atrás, com um objetivo diferente. Com o objetivo de atingir o fumante contemporâneo, ou o fumante moderno. E qual que é a... como que eles pretendem atingir isso, né? É criando o blend com ringgages maiores e com mobilidade. Mobilidade é um termo super atual, né? E os ringgages são... me parece que vêm em quatro bitolas diferentes. E as bitolas variam... e os ringgages variam de 52 a 60. Não tem nada menor do que 52. E mobilidade é que ele é vendido num pack de 20, não é caixa. É uma embalagem plástica que ela tem o seu próprio sistema de umidificação. Então, isso, segundo a empresa, dá a mobilidade necessária, nos dias de hoje, para o fumante moderno. Esse tipo de embalagem é uma embalagem plástica, de uma espessura, né? Um plástico, mas... uma espessura maior, uma embalagem rígida, mas a... Que isso pode ser reutilizado, os charutos ficam lá dentro, né? E ela tem dentro de um dos lados, ela tem tipo uma camada, tem algum tecido, tem alguma esponja com água. E isso ali mantém a... todos os charutos umedecidos. Eu acho isso um enorme perigo, porque aquele sistema de umidificação de uma mão só, só colocando umidade no sistema, mas é um marketing, alguma coisa. Para mim, é uma embalagem, tipo, me engana que eu gosto, né? Não tem nenhum tipo de... de utilidade prática e não garante muita coisa. A única garantia que eu vejo ali é a possibilidade de se criar mofo no seu charuto. Mas não deixa de ser, para um charuto de bundle, um charuto de mixer de fila, uma grande inovação, um grande investimento e atrai fumante, sem dúvida nenhuma, atrai quem está começando ou então cria a partir da diferença e de um produto com algum tipo de apelo ao mercado, a possibilidade da pessoa se interessar para os charutos e evoluir. Isso, a gente encontra, essas embalagens, a gente encontra em algumas outras marcas, que são sempre para você levar para algum lugar, quase de viagem, né? Uma embalagem de mobilidade mesmo, de você estar em trânsito. Mas para um pack de 20, aí já é uma inovação da J.C. Newman, que está ali pensando em como desenvolver esses produtos. Charuto, eu já estou praticamente na metade do charuto e a linha de queima agora está perfeita, vocês podem ver na foto. E a cinza, uma cinza grande, como vocês podem ver aqui, para um charuto mixer de fila e uma cinza razoavelmente sólida. Eu vou batê-la aqui para não correr risco. Um pouquinho sobre a carne também, tenho certeza que algumas pessoas vão ficar curiosas. É uma carne de porco, a gente chama de pulled pork, que é uma carne de porco desfiada. É um corte da... fica acima da pata dianteira, mais aqui no lombo do animal. E a ideia é essa, como eu disse, a smoke, ela primeiro, depois termina de assar, e depois você desfia com a mão. É uma carne cheia de gordura por dentro, em trincadas, linhas de gordura lá dentro. Então isso dá uma maciez, um sabor para a carne. E o tempero vai todo por fora. Ficou dois dias na geladeira com esse tempero. Aí depois que ela tiver... Eu mostro algum estágio, acho que no final do charuto já vai estar... Já vai ter criado um pouco do aspecto de defumada, já vai estar escura por fora. Aí eu mostro isso e depois, claro, no final eu mostro ela desfiada. Eu ponho lá no final do vídeo uma foto, uma pequena sessão de vídeo, mostrando como que ela ficou. Então tá, em termos do charuto aqui, ele está com essa... Além de estar surpreso com a solidez da cinza, eu também esperava ter bastante fumaça, que agora está tendo, está legal o fluxo, aquele problema me surpreendeu um pouco, e um draw aberto, que na verdade também me surpreendeu. Uma coisa levou a outra, um draw mais fechado levou a pouca fumaça. Mas isso eram expectativas que eu tinha a respeito de um charuto de mixed filler, é o que normalmente a gente espera. Algumas foram atendidas e outras não, né? Agora, a Jason Newman tinha, ou tem, ou teve, uma expectativa muito grande, ou até uma pretensão com a criação desse blend. E eles, no lançamento, eles falam uma... Está disponível lá, eles falaram, usaram um termo, uma frase muito pretenciosa. Eles dizem o seguinte a respeito do Havana Kew. Volte no tempo. Desde o primeiro draw, você se sentirá em Cuba. Então, a ideia deles era recuperar a história do charuto cubano num charuto de mixed filler. Isso se justifica pelo wrapper, pela folha do wrapper. É uma semente abano, né? Que foi a... Que busca, segundo a empresa sempre, trazer toda a história e todos os sabores dos charutos cubanos para o Havana Kew. Os fumos do wrapper são plantados numa planície de aluvião nos pés das montanhas Cotuguei, na região de Guês, no Equador. E, segundo a Jason Newman, essa configuração de clima e de solo, que é clima e solo que mais caracteriza os fumos cubanos, que dão qualidade aos fumos cubanos, e que essa configuração de clima e solo do Equador se remete, é muito próxima e gera fumos muito semelhantes aos fumos plantários em Pinar del Rio, em Cuba, no Vale Vinales. Então, é uma alusão à terra santa do charuto sendo colocada num charuto de mixed filler. Não deixa, como eu disse, de ser a Jason Newman inovando, tentando dar um caráter muito mais próximo do que o novo fumante, o fumante contemporâneo americano do charuto espera de um charuto com história, com referência, com qualidade. Mas só que isso num charuto de baixo custo, o que é legal, que é colocar a disposição das pessoas que se interessam por isso ou criar pessoas interessadas nessas informações, nesse conhecimento a respeito do charuto. E esse charuto, até agora, em termos de sabor, ele teve uma pequena modificação. Ele agora está um pouco amargo, mas um amargo que casa bem com os sabores. E junto com esse amargo veio também um sabor mais floral, que se juntou à madeira. Eu acho que até o bode dele diminuiu agora, que não está tendo mais aquela terra, foi substituído por um suave amargor, meio floral, meio vegetal. Então ele está, eu diria, ele está agora mais, talvez mais até em harmonia. Todos os sabores em harmonia. O alarme da carne disparou, um minuto, eu já volto. Então, como eu estava dizendo, é realmente um saruto que agora está menos agressivo ainda, está mais suave, está mais em equilíbrio. Poucas coisas para serem colocadas em equilíbrio, mas está tudo indo bem. E o amargo não é um amargo que incomoda, não é um amargo que domina. É um componente do sabor. Quando eu falei dessas planícies de aluvião, que o rapper é plantado no Equador numa planície de aluvião, a planície de aluvião é o seguinte, ela é uma área que já foi alagada, que tinha água, e que houve um movimento de material, de terra, de areia, de lodo, que tornou essa área um terreno, cobriu, aterrou essa área. E ali, e nessa área, por causa desse movimento de material, normalmente é uma área muito fértil, com bastante nutrientes e com bastante capacidade de gerar, no caso de tabaco, folhas com bastante sabor, com bastante componentes que vão dar sabor àquela folha quando ela for colocada no charuto, depois passar por todo o tratamento. Então, só repetindo, é realmente uma experimentação, um avanço da J.C. Newman em relação a charutos de mixer filler. Não tem muito tempo que eu desliguei a câmera, que eu terminei a sessão passada do vídeo, e eu voltei agora por dois motivos. Primeiro, que eu quero tirar a Bento, que já está incomodando, ela está se movendo demais, mas principalmente por causa dos sabores. Houve uma transição notável aqui agora. que é o bode aumentou muito, aumentou significativamente, a terra voltou, junto com o amargo, a doçura desapareceu e tem um sabor de madeira ainda. O floral, talvez ainda tenha bem no fundo, e o finish é puramente terra, um pouco amarga, num bode mais alto. Então, eu diria que ele perdeu um pouco daquela harmonia, suavidade, e não vou dizer complexidade, mas estava tudo em balanço, tudo em equilíbrio, e eu acho que não está mais. Principalmente o bode, o bode subiu e isso ficou, o que era amargo, um pouco de terra, num bode baixo, era agradável. Num bode mais alto, já não está tão agradável assim. Então, a banda eu vou simplesmente escorregá-la fora aqui, e a gente pode abrir, eu posso abrir com tranquilidade, mas também não sei, mesmo se ela estivesse mais apertada em torno do charuto, não teria problema. É uma banda super simples, o nome tem até um relevo, a van aqui é em relevo, mas muito discreto, não muito resolvido. Band bem simples, nada de atraente nela não. Eu vou colocar a foto, e agora lembrem-se que a etiqueta do celofane é extremamente legal. Eu acho que eu já vi parecida no Júlio César, não me falha a memória. Então, eles certamente estão usando aqui o mesmo design, a mesma prolinha de produção, mas o nome do blend está lá, o nome Havana, a dimensão, o Churchill, tudo feito especificamente para esse charuto. Então, vamos lá, vamos continuando aqui, eu volto daqui a pouco com o que vai acontecer, se houver alguma modificação e tudo. Outra coisa também que eu acho, desculpa, legal dizer, é que como são pedaços de fumo aqui dentro, talvez esse momento aqui mais intenso é porque tem alguma pequena porção de folha que está dando esse charuto, está dando esses sabores do charuto bem nessa área que eu estou fumando. E nada garante que todos os charutos têm essa mesma folha na mesma posição. Então, em termos de consistência, eu acho pouco provável que você fumando uma Havana que eu encontre exatamente na mesma área do cigarro o mesmo tipo de sabor que eu estou encontrando aqui agora. Porque o Mixed Filler que é feito como um Long Filler em que as folhas usadas e a posição das folhas usadas, das partes pequenas, no charuto, são pensadas e são executadas com consistência é o Papas Fritas. Da Papa Fritas, da Dumbarton Tabacco & Trust, fazer vídeo de manhã é terrível, da Drew State que foi uma criação do Steve Saka da Dumbarton Tabacco & Trust. Esse aqui eu não acredito que tenha essa consistência do Papas Fritas. E o Papas Fritas, por esse motivo, tem preço de Long Filler. Então, a gente tem que sempre ter a ideia do que a gente está fumando para manter as expectativas no lugar certo. Agora eu quero mostrar para vocês a carne já bem avançada. Já dá para perceber bem a diferença de cor dela, que ela já está com um aspecto já defumado, já está mais escura, com umas manchas mais escuras. E ali vocês podem perceber também que tem uns pedacinhos de madeira, madeira de macieira para ajudar no sabor, para dar um certo sabor. Dos dois lados eu tenho essas madeiras para dar mais um toque de sabor na fumaça que vai penetrar na carne. Mas vamos lá, vamos voltar ao charuto, vamos para o terceiro terço do charuto e para considerações finais. Eu estou tomando café agora, logo depois que eu puxo, que eu solto a fumaça, para amenizar o amargo e o peso da terra que tem no finish. No draw, ele ainda tem um pouco de uma madeira mais suave, talvez até uma doçura também, nada de floral, nada de vegetal, mas logo depois que eu solto a fumaça, vem o amargo e vem a terra muito pesada, num bode médio, quase full. e é até um pouco de pimenta às vezes, em alguns draws eu estou sentindo pimenta, tanto nos lábios como na língua. E é bem bem intenso, ele se tornou um charuto agressivo, um charuto ríspido, não está mais com aquele suave equilíbrio que ele teve na metade, até a metade, mais ou menos. Então ele se tornou um charuto um pouco mais, menos agradável, menos confortável de se fumar. A performance continua ótima. Ah, bastante pimenta, logo de cara. E aí com o café, está um pouco mais ameno tudo aquilo, mas a pimenta está sobressaindo bastante. bom, esse charuto é feito na fábrica da J.C. Newman na Nicarágua, é chamada Pensa, e Pensa, quer de Pensa mesmo, de Pensar sem o R no final, quer dizer Puros de Esteli Nicarágua S.A. Eu achei um nome bem feio, na verdade. E lá eles fazem, nessa fábrica, eles fazem vários outros blends da J.C. Newman. E ele, essa fábrica, foi fundada em 2011, numa tentativa de expandir e garantir o futuro da empresa. Ela teve uma grande baixa, com a fabricação de charutos de máquina e tudo, e aí a terceira geração da empresa resolveu fundar essa fábrica para manter a história centenária da J.C. Newman. E foi muito bem sucedida, porque hoje em dia eles fabricam 100 mil charutos por dia, tá certo? Eu vou colocar aqui o card da minha visita à fábrica da J.C. Newman. Essa visita foi à fábrica aqui nos Estados Unidos, em Tampa. Lembrando que a Pensa está baseada, ela funciona na Nicarágua. A J.C. Newman faz charutos também na República Dominicana, mas aí eles usam a fábrica da Arturo Fuente. Eles têm uma grande ligação, uma grande simbiose entre as duas empresas. Aí a pergunta que eu acho que fica é atingiu, a Banner Kill atinge a ideia da J.C. Newman de resgatar os sabores dos charutos cubanos? Eu acho que não, na minha opinião não, pelo contrário, não tem nada a ver com os bons charutos cubanos e ele é um charuto bem mais ríspido, talvez até o quórum original seja melhor do que esse e é difícil comparar os dois, qual que é melhor, qual que não, mas esse está com uma característica que não está muito legal. E como eu disse, o importante quando a gente fuma esse tipo de charuto é a gente manter as expectativas. Eu, por exemplo, gosto muito do Argyle, que é um charuto feito pela Estan, é um charuto de baixo custo também, mas ele é um charuto de longfiller. desculpa. E usa fumos de baixa qualidade, mas usa fumos de talvez melhor qualidade do que do Abana Kill. É uma comparação também um pouco difícil de ser feita por serem diferentes fumos, diferentes filas, mas em termos de preço são charutos que se equivalem. E o Argyle é indiscutivelmente, na minha opinião, um charuto de qualidade extremamente maior do que esse da J.C. Newman. Mas, de novo, também, eu acho legal falar que é uma proposta da J.C. Newman de oferecer algo com elementos, com mais elementos, com mais história, com mais intenções, com até um certo cuidado em alguns aspectos do charuto para o fumante menos exigente, fumante que se preocupa mais com o preço do que com os sabores e com a qualidade e com o que o charuto oferece em termos de experiência. Ele está mais preocupado com o ato de fumar, de ter a oportunidade de fumar um charuto. E aí, os charutos de baixo custo acertam na mosca, né? São charutos indicados para essa pessoa. Uma outra coisa também que chama atenção é que esse charuto da J.C. Newman, Habana Kill, é o único charuto não cubano que usa a palavra Habana. Habano ou Habana, Havana, né? Porque a Habanos S.A., que é a empresa cubana estatal de charutos, não permite que nenhum outro charuto, que nenhum charuto não cubano use essa palavra Havana. E não sei por que se é um acordo entre as duas empresas, se a J.C. Newman está arriscando, não sei o que é, ela tem comercialmente registrado e usando indiscriminadamente a palavra Havana. Quando eu falo desses charutos de baixo custo, acho que a gente pode abordar isso também pensando que são charutos de alto valor, que são charutos que você dispende uma quantidade pequena de dinheiro, mas você tem a oportunidade de fumar um charuto. Ninguém tem o direito de tomar isso de você. Não interessa se ele é um padrone, se ele é um David Dove, se ele é um charuto de sul ou um cubano de altíssima qualidade, mas você está fumando. Então, mantendo a sua expectativa no lugar certo, você tem um certo valor dentro desse charuto. Tem também, vou colocar mais um card aqui, que é o vídeo que eu fiz sobre os charutos de alto valor em que eu falo mais sobre essa relação de preço e o que que o charuto te oferece. Então, é uma fumada válida também, uma fumada que não tem nada de errado, não tem nada de... não vai denegrir de forma nenhuma a sua prática de fumar charutos. Fumar charutos ninguém te toma isso, você fuma o charuto que você gosta, o charuto que você pode fumar, o charuto que você quer fumar. Isso é que importa, você sempre tem em mente que quem fuma é você e é você que sabe o que é melhor para você e o que te dá prazer e o que cabe dentro da sua possibilidade de fumar charutos. Tá certo? Então, é isso. Eu continuo fazendo a minha carne aqui, já está quase na hora de interromper a deformação e partir para o assamento mais tradicional mesmo, tá? E antes de falar tchau para vocês, eu vou mostrar a carne pronta. Bom, aqui está a carne já feita, já passou por todo o processo de cocção, já está prontinha, só que como vocês podem ver, tem bastante suco, bastante líquido, então a ideia agora é deixá-la por uma meia hora, 40 minutos, para que esse suco seja reabsorvido pela carne e então desfiá-la. Vou mostrar para vocês agora umas fotos da carne desfiada e o que me preocupa agora é qual o charuto que eu vou fumar depois desse banquete. Alguma sugestão? Então, gente, foi isso. Nosso Havana Q, que eu vou parar por aqui, não vou fumar mais, ele está bastante amargo mesmo, eu dei mais uma uma puxada depois que, antes de colocar o vídeo da carne pronta. Então, parando por aqui, é um charuto com essas características que eu falei. Então, não deixem de assinar o canal no YouTube, no Rumble, deixar o like se não gostarem do charuto, do vídeo, digam por quê, tá certo? Então, até o próximo vídeo e até lá, fumem bem. Tchau.